A zaga conseguiu, pode bater, o ex-olho no lance, é a do Corinthians! Foi, 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 foi ele! O Wilson Mano, o craque da camisa número 2! O Wilson Mano, o craque da camisa número 2! Foi, 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 foi ele! Cerezo! O craque da camisa número 8! Chegou o Zé Elias, travou ali com ele o índio! Vai bater, olho no lance! Essa deixou os cabelos do Edinho em pé! Zé Elias do lado de lá, o Wilson Mano com o braço erguito e pede, olha pra onde ela foi! Ele telegrafou, olho no lance, Edinho! A queima roupa, salva o peixe! Toque de Sousa recebeu do lado de casa, Elia, segundo pau, olho no lance, Edinho! Edinho, 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 Edinho! Ó o Macedo, olho no lance! É do Santos! Foi, 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 foi ele! Macedo! O craque da camisa número 15! Demorou pra mandar o chinelo dali, fez a falta o Viola em cima do Júnior! Olha aí o Edinho! Jogada do Viola, olho no lance! É do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Do Pãozinho! Tá deixada para Marques, o Viola no meio acompanhado pelo Marcelinho. Pode girar na direita com o Wilson Mano que está completamente livre, Marcelinho! É do Corinthians! Foi, 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 foi ele! O super craque! Marcelinho da camisa número 7! Toque de Macedo, olho no lance! É do Santos! Quem foi, 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 quem fez? Benzinho! Quem fez? Foi ele! Elias! Ó! Olho no lance! É! É do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Viola! E olha o time aí! É o Marques que quer fazer o dele! O Tupan se meteu na direita! É do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Marques! Marques! É o Kobayashi que tá aceitando a criança, ajeitou, tentou a tabela, opa, olho no lance! Como é que é? Ó o Marcelinho! Olho no lance! É do Corinthians! Foi, 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 foi ele de novo! E olha o campeão do mundo, o craque da camisa número 9! Confira comigo no replay! E quando eram jogados redondos, 46 minutos, ela balançou! Pela sexta vez! O capim no fundo do gol do peixe! É, e não é pela falta de reforços que o Corinthians vai deixar de lutar pelo título brasileiro deste ano.